Boa noite, boa noite galera, ó nós aqui de novo, é mais um dia de luta, mais um dia de batalha Portugal é bom, mas não é pra muito não, fiquem de ureia em pé ó, não é pra muito não Gente, estamos aí ó, com mais um vídeo hoje, bem feito aqui pra vocês, com todo carinho E desde já ó, vão dando like, ativando o sininho e não deixem de curtir nossos vídeos não, viu Porque sempre vai ter conteúdo, ativa o sininho ó, as notificações e manda aí nos comentários Que eu tô pronto aqui pra responder a todos Hoje, já é que horas Lucene aí? 21h56 Aqui no Portugal é 21h56 da noite de sexta-feira É, aí no Brasil é 4 horas a menos E eu tô aqui gravando esse vídeo porque durante o dia de hoje foi corrido Hoje consegui fazer o meu NIS e já remarquei, já marquei o NIF pra tirar no final do, daqui a 15 dias né Lu? 15 de novembro 15 de novembro daqui a pouco a pouco já tô recebendo o NIF né? É, manda essa pastinha aí pra mim mostrar o pessoal como é esse documento Lu Deixa eu pegar aqui Que ela tá um pouco ocupada ali Aí Quero mostrar pra vocês A documentação Como é Que a gente tem que Fazer E mostrar pra vocês, sabe Porque Pra quem tem a vontade De vir pra Portugal Você tem que fazer esse documento Chegando aqui em Portugal Você tem que tirar Esse documento Deixa eu pegar aqui Porque eu fazia tudo com a mão só O improviso, pronto Este documento aqui, ó Deixa eu ver se vocês verem aqui, ó No início Tá aqui no plástico, mas dá pra ver Tem um numerozinho lá no canto Aqui, ó Um numerozinho Que é o número do início Esse documento aqui Tá vendo? É o nosso CPF do Brasil Aqui tem todos os documentos Nessa pastinha aqui Comecei a tirar meus documentos É Com referência a Habilitação Quem tiver habilitação Categoria que for Vim aqui pro Brasil Só tem seis meses Pra poder Rodar com essa habilitação E depois Já não é mais válida Tem que trocar pra habilitação Europeia Aqui de Portugal Não pode rodar Mais seis meses Então Eu caí naquela De tirar O PB4 Mas Tomei chumbo na asa Não me serviu O PB4 O PB4 Foi uma furada Não serviu Porque É só Gastar dinheiro Aí Mas mesmo assim Vamos à luta Né? É Não vou Prolongar muito Esse vídeo Porque Tem um Vai pra não ficar muito longo E Quero agradecer O carinho de todos Vocês que Comentaram nos vídeos E nos Apoiaram A nossos inscritos E Estou começando Mais uma nova vida Aqui Portugal Estou em Lisboa É Em Que luz Deixa eu ver aqui E temos também É Comentário Tem um Eu tenho uma pergunta aqui Do nosso Luan Ferreira Luan É O euro Está cotado a esse valor Você falou Só que é o seguinte O euro tem aquele É Aquela oscilação Um dia está alto Outro dia está baixo Uma hora só Outra hora baixa E euro sempre foi Cinco vezes o real Pra você viver em euro Não é difícil Porque Você tem um poder de compra maior É claro Você vai viver que nem o Brasil Só não vai viver tão apertado Né? Eu não Eu sou brasileiro Não desmoralizo O meu Brasil O meu Brasil Pra mim é a terra que eu amo Só que Os nossos governadores Nossos presidentes Nosso tudo aí Está acabando com a vida da gente Isso eu não tenho medo de dizer Não tenho medo de botar minha cara aqui Na tela E falar pra todos Porque Você quiser saber Quanto vale o seu salário Vai no mercado Veja se você enche mais o carrinho Você não enche mais E pra quem vive de aluguel Aí pronto Foi pro buraco Aqui O salário é 700 e poucos euros Mas você Come bem Enche seu carrinho Paga seu aluguel E vive bem Sem contar que A qualidade de vida aqui é maior É uma qualidade mais tranquila Tem mais segurança Tem mais É Outro nível de vida Entendeu? É A nossa Priscila Miranda É Priscila Eu não me hospedei Em local nenhum Aqui no Rio Ou aqui em Portugal Quando eu vim aqui pra Portugal Mais a Luciene A gente já veio pra um Quarto compartilhado Vamos dizer assim Uma casa compartilhada Aqui eles alugam Uma casa E cada quarto Fica pra um casal Entendeu? E a gente foi Alugou um quarto Da casa Aí A gente só compartilha É banheiro É cozinha E o quarto já tem tudo Aqui ó Tem geladeira TV Guarda roupa Cama É Tem tudo aqui Aí já tá Pra quem trabalha todo dia Vem Descança Pronto No outro dia trabalha E isso é pra começar a vida Aqui na Europa Você começa assim Você começa humilde Sempre de baixo Tô começando assim Num quarto Numa casa compartilhada Depois vai É Quem sabe lá na frente Eu compro uma casa Mas tem que começar assim Você não vai começar Você alugar uma casa Pagando um Um salário de euros Sem você ganhar tudo isso Não Você não tá fazendo nada Melhor começar de baixo Vai devagarzinho Tirando os documentos Trabalhando Agora mesmo Eu tô trabalhando Servente pedreiro No Brasil No Brasil eu sou motorista Aqui eu não sou Tô começando Servente Depois eu vou tirar Minha carta Que aqui é a carteira De habilitação Vou tirar novamente Não vou começar Do Zé Porque eu tenho uma carta Eu só vou transferir Pra cá A mesma categoria Vou fazer meus documentos Todos Já comecei Já tem um NIF Vou abrir um NIF Já E Depois a carta E depois voltar Pra minha profissão Mas antes disso Tô na profissão De pedreiro Ok Aqui em Lisboa Digo pra vocês Não é ruim Entendeu? Ruim É que nem diz o ditado Minha mãe lá em Juazeiro Da Bahia Dizia Meu filho A vida só é dura Pra quem é mole E a grande certeza Se você Chega aqui em Lisboa Ver a bondade Ver os preços Mais baratos Um poder de compra Muito maior Do que o Brasil Aí você se larga Comprar E não quer trabalhar Ah Porque eu trabalho É demais Aqui você trabalha Feito um burro brabo Do Nordeste Aí se você Não quiser trabalhar Vé Não vai dar certo não Nem vente Nem venha Aí não dá certo não Tem que trabalhar Tem que suar a camisa Tem que ficar assim Ó De duas cores O pescoço de uma cor E o corpo de outra E pronto E manda ver É a verdade essa Então pra vocês aí Meus amigos Fica essa dica E mais um vídeo Essa noite pra vocês E se Deus quiser Amanhã vai sair mais vídeo Ok? Bota mais um vídeo aí Legalzinho pra vocês E vamos ver O que é que vai acontecer Amanhã lá no Nosso trabalho Amanhã tem um Bocado de coisa pra fazer Tem mais um sol quente Quer dizer Amanhã aqui no clima Deu nevoeiro E frio Então vamos ver Se vai ser nevoeiro E frio também Lá no trabalho Que deve ser bom No frio Porque no sol quente Não é muito bom não Vai ver? Galerinha Vamos ficando por aqui E vocês aí vão Ó Lascando o dedo No sininho aí Se inscrevendo Dando like Ó Não esquece De dar os comentários não Se precisar De alguma coisa Perguntar por alguma coisa Sentindo a necessidade De saber alguma coisa Daqui Tá no meu alcance Eu vou passar pra vocês Ok? Gente Um abraço no coração Um beijo pra todos E ó Valeu Fui